Salve, salve rapaziada de LMC Se liga rapaziada Semana passada só um som do Xan Tá ligado? De um minuto O som era bom, mas tinha um minuto Aí eu fiz o react e falei Questa, vai ser o teu alto som, porra Bota o som mais de um minuto Aí agora tem outro som, com mais de um minuto Eu vou ver essa porra Gabriel Xan e Alphanoth, tá ligado? É, 10 Paco, o filme Eu quero ver como é que ficou esse bagulho aí Porra, caralho, agora sim O outro som ficou bom e pequeno Esse ficou pequeno, pelo menos ficou Vamos ver se ficou bom Hum, tem mulher envolvida Dinheiro envolvida Arma envolvida Hum, treco Não pode ser por decisão 10 Paco, 20 Paco, fim de Paco Cala a boca e põe tudo no salão 10 Paco, rápido vira 100 Paco Mas pra pela saco sempre foi 100 Paco, 10 Paco 15 Paco, 20 Paco, fim de Paco Cala a boca e põe tudo no salão 10 Paco, rápido vira 100 Paco Mas pra pela saco sempre foi assim Remix Drake Caralho, a chame é de Nike Com o flincheiro Tu é aqui e eu nem te mato Tem que ter um espaco Tu pede o Uber e o quarto Que eu dou um estrago Depois eu te dou um estrago Meu Deus Não paro de olhar pra esse rabo A calça disparece que foi Se lá dá vaco Eu go, tu, go, norvales Esse era o trato Mas dou um estrago E depois quero dar um estrago E a onda é estrago Que estrago Varro, vinte estrago Caralho, bandidade rolando Depois quero dar um estrago E eu estrago De lado, de quatro De costa, fala como tu gosta Eu maltrato É que eu dou um estrago Dou um estrago e parto Eu quero essa vida pra sempre Essa vida pede Paco Dinheiro, vinte Marbonho Tava comendo dinheiro Com sangue, com jet ou mic nos palcos Dez Paco Quinze Paco Fim de Paco Fim de Paco Cala a boca e põe tudo no saco Dez Paco Rápido, vira sem Paco Rápido, rápido Acelera na curva Rápido, rápido Traz no rachal Vem quantos Paco No compacto Vem fácil, vai fácil Mas não faço o que eu faço Se tu me baça No porta-lua Rápido, traco Rápido, vira sem Paco Rápido, vira sem Paco Tô ficando viciado Eu não paro Dez Paco Mil Paco Milhão de Paco De pai pra filho De Pablo pra El Chapo El Capo De Tute Capi Vendo igual Nike Vici igual Crack Vici igual Nike Vendo igual Crack Morrer como Big Viver como Paco Caralho Dez Paco Trinta Paco Quantos Paco Vamos contar Caralho Dinheiro, dinheiro, dinheiro Dinheiro, dinheiro 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 O nome dessa música Era pra ser Mojero Isso é legal Máximo respeito Mano Xan Gaste tudo no som Tá ligado Rapaziada Vejam o som do Mano Xan Vai ficar na link Na descrição Vejo o que vocês acharam Tá ligado Bravo Fica Agora sim moleque O som tá só assim Grande Máximo respeito Tamo junto De Anemc Teste